Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ao final do dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre a Operação Marquês e o caso do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que entretanto o tempo vai passando e os seis crimes pelos quais foi acusado três de falsificação de documentos e três de branquimento de capitais estão em risco de prescrever. E a verdade é que o engenheiro José Sócrates e o nosso ex-primeiro-ministro foi preso preventivamente em 2014, já no final do ano de 2014. Acabou por ser acusado de 31 crimes já só em 2017. A decisão do juiz Ivo Rosa foi proferida em 2021, a altura em que ficámos a saber que dos 31 crimes pelos quais o José Sócrates estava acusado apenas se confirmava a declaração de culpabilidade por parte do juiz Ivo Rosa em seis, os tais três de branquimento de capitais e três de falsificação de documentos, e mesmo esses seis crimes estamos a correr o risco de José Sócrates conseguir, à conta da prescrição, e portanto o tempo vai passando e corremos o risco então de haver a prescrição destes crimes e, portanto, José Sócrates acabar por nem sequer sofrer as consequências de ter praticado estes crimes e as penas correspondentes, uma vez que agora estamos na fase dos recursos e, portanto, isto vai andar aqui mais uma série de tempo até se conseguir voltar novamente a agendar sessão e se poder dar seguimento ao pedido de recurso. E a verdade é que isto já não é um caso novo. Ao longo do tempo são inúmeras as pessoas que, mesmo tendo sido consideradas culpadas numa primeira fase do julgamento, na primeira instância, com todos os pedidos de recurso e todos os atrasos que estão associados aos processos nos nossos tribunais, acabam os crimes por prescrever. E até mesmo, às vezes, em momentos anteriores de demora na própria investigação, sendo que, em algumas situações, os crimes acabam, inclusive, por nem sequer chegar a ser julgados. E isto, de facto, é algo que tem de mudar estruturalmente no nosso sistema judicial. Porque é exatamente por este sentimento de impunidade que o nosso país continua a ser um dos países com maiores índices de corrupção da Europa. Porque, exatamente, há uma crença de que a justiça funciona mal, ou não funciona de todo, que os crimes prescrevem e os tribunais não andam à velocidade suficiente para garantir que essas prescrições não ocorrem. E, portanto, os eventuais perpetuadores de criminalidade, ou deste tipo de crimes de corrupção, de demoramento de capitais, etc., acabam por sentir que, de facto, podem continuar a fazer o que o velho lhes apetece, que não sofrem consequência nenhuma. E, portanto, é fundamental que haja uma reestruturação do sistema, da justiça, que haja uma reforma profunda no setor da justiça, para garantir a celeridade dos tribunais, a celeridade e os meios de investigação, até, em primeira instância, e depois a celeridade dos tribunais, e, eventualmente, até um olhar sobre esta questão das prescrições e dos prazos que estão associados, para verificar se, efetivamente, as coisas estão congruentes e se se consegue o objetivo final, que é que as pessoas tenham um julgamento justo e que, sendo consideradas culpadas, sofram as consequências que, de facto, são previstas na lei, sem que, efetivamente, se continue a assistir a estas sucessivas situações em que as pessoas, mesmo depois de declaradas culpadas numa primeira instância, acabam por nunca sofrer as consequências dessa situação, porque recurso atrás de recurso atrás de recurso, o tempo vai passando e os processos acabam por prescrever. Muito obrigada a todos e até para a semana.